Olá, amigos! Aqui é PCT Desco, mais uma vez realizando um estudo de análise técnica para você que nos acompanha. Como sempre digo, são estudos e não sugestão de comprovenda de ativos. O meu objetivo é educacional. Então vamos lá para o nosso estudo de hoje, fechamento do pregão, dia 20 de outubro de 2014, segunda-feira. Iniciando o nosso estudo pelo gráfico diário de Ibovespa. Ibovespa hoje teve um pregão negativo. Saiu uma notícia no CMA, uma pesquisa eleitoral, dizendo que Dilma está um ponto na frente do AES. Empate técnico, mas o mercado hoje caiu. Caiu relativamente forte, 2,52%, buscando um suporte anterior na faixa de 54.397 pontos. Hoje fechou abaixo, aos 54.318. A gente vê aqui um pouquinho abaixo do suporte. Opera com as médias com viés baixista. High-low aqui no modo venda. A gente vê que o candle de hoje praticamente anulou o candle de sexta-feira. Petro, olha só, Petro caiu forte também, 6,13%, fechando os 17,92. Operando com high-low vendido, médias com viés baixista. Pode vir a buscar o fundo aqui, vamos traçar uma reta onde foi formado um fundo. Na faixa até dos 17,10. É um fechamento aqui que fechou um fundo. Vale 5. Aqui disparou venda. O gráfico não apresenta, mas fechou abaixo do high-low comprado. Disparando venda pelo high-low, médias com viés baixista. Formou um candle de dúvida. Sombra superior, inferior e corpo pequeno. Hoje caiu 0,91%, fechando aos 22,86. Itaú Unibanco também, pregão de baixa. High-low aqui operando no modo venda. Médias com viés baixista. Eu buscar aí uma região de suporte na faixa dos 35,60. Fechou hoje aos 35,64, caindo 1,06%. A gente viu aí que veio buscar o suportão que era um topo anterior. E, como eu disse, vamos ver agora. Está com viés de baixa. Operando no modo high-low vendido. Se respeita ou rompe esse suporte. O Banco do Brasil disparou venda pelo high-low. A gente vê aqui que rompeu o modo high-low comprado. A exponencial de 5 já, com inclinação negativa, bem como a de 21. Caiu 5,78%, fechando aos 31,14. Vamos agora aqui ver a agenda econômica para amanhã. Vamos ver aqui o calendário econômico. Amanhã, só os eventos com maior volatilidade. Olha só. A zero hora, PIB da China trimestral. Quarter 3, né? A zero hora, também PIB da China anual, quarter 3. E também, a zero hora, a produção industrial da China anual, né? Vamos ver aqui. Ao meio-dia de amanhã, vendas de casas existentes. E, já mais à noite, às 22h30, famoso 10h30 da noite, IPC trimestral da Austrália. Quanto à agenda de dividendos, amanhã, dia 21, se eu tiver aqui, nada de importante. Então, é isso aí, pessoal. Vamos finalizando, desejando a todos bons trades. Lembrando que, para vencer na bolsa, é importante operar com controle de risco. Boney Management Stops. Lembrar aí a volatilidade, olha só, do período eleitoral, né? Muita volatilidade, sobe e desce, sobe e desce. Grandes altas, grandes baixas, né? Você tem que estar preparado para isso. Se quiser se arriscar, ter sempre o seu stop. Como a gente sempre enfatiza. Queria agradecer a quem nos acompanha na investing.com, na Bastere. Quem quiser se cadastrar no meu canal do YouTube, aí, no canto superior direito, Minha foto e marca d'água para o seu registro no meu canal do YouTube. Abraços e até amanhã.